É isso mesmo, nós encontramos numa rua aqui de Maringá, esse cidadão, lembra dele? Do Daniel Orivaldo da Silva. Ele é morador aqui em Maringá, nós encontramos ele na rua. Inclusive, eu dei cinco reais pra ele. É isso mesmo, Daniel? Experimentar e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Eu não se peço fazer maldade com ninguém, é por uns sentidos, pra se trazer na mão, não se desejar a mim, se pensar mal de mim. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Cadê os cinco reais que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí, ó. Cinco. Ele ajudou em cinco reais. O que você vai fazer com esses cinco reais aí? Comprar alimento. Alimento. É, ué. Ô Daniel, você é o galo cego, o apelido seu é galo cego. Você lembra de uma reportagem que eu fiz com você na delegacia há dois anos atrás ou não? Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Você lembra o que você fez na época ou não? Não, por causa de ser ator e ser acusado por os pensamentos que se falam, as perguntas erradas. Você tacou uma pedra num carro e quase acertou uma criança. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Não com a vida inocente. Mais de um milhão de pessoas acessaram a reportagem que você dizia ter um corpo escultural, um corpo bonito. E a cobra também. O que era aquilo lá da cobra? Isso aí é por causa do desnubro, ser desenrugado, ficar em minhas peste. Aí eu fico assim em buraco pra se trazer a verdade. A cobra continua enrugando a sua pele ainda? Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Mas o que é isso, rapaz? O que você fala? Normalmente, porque eu não posso ser ameaçado. Eduardo Santos, um abraço pra você. Vida pro resto da sua vida. Maica Anano Paudado, eu nunca te amo. Eu te alugo pra trazer a verdade para a mão. É sem massagem, a luz do fim do túnel é só miragem. Linda, achei que elétrica, cachorro é popagem. Pegar só S10, cabendo em grupo, a cobrilidade. Nada disso te protege dos moleque, alta voltagem. Invade a mansão a milhão, na segurança dá um baile. Amarra seus guardinhas, raja seu voto e falha. Você veio aprender que a violência tá por perto. Antes era só favelado, com várias na cara e o cano é a pé. Enquanto só pobre morria por Adidas, que adora. Quer invadir os condomínios, e é sangue de boi que jorra. Empresário executivo se borra no caixa eletrônico. A porquê se é enquadrada, vem na entrada do banco. Moscou não deu a senha, lamentável. Foi pra fita, encontrada esquartejada. Dentro do seu meriva, a boizinha para o carro. Pra atender o celular. Sem sorte, Moscou. O ladrão levou seu eco-esporte. O moleque de rua com fome, que te enquadra com uma fada. Ou a quadrilha que te assalta, fita fuga planejada. Troca de tiro na quebrada, os moleque de quadrada. Entra no bar, vai pra matar, sai da frente que vai rajada. Diazinha que vive assustada, não reconhece mais o filho. Que agora trocou o brinco.